Insta Psyco Nossa Senhora Meu Deus E aí pessoal, hoje eu gostaria de estar experimentando aqui uma nova série no canal Que vai ser um desafio de freestyle, só que com plays geradas aleatoriamente Para quem não sabe, eu sou desenvolvedor de jogos Então eu criei um sisteminha bem simples, uma roleta no caso Que ela vai gerar para mim plays aleatórias de freestyle Todas que eu consegui adicionar no caso E são cerca de 100 plays que eu consigo fazer Eu acho que vai ser interessante para o vídeo Então tem bastante coisa aí que pode vir E eu espero que vocês curtam essa ideia, show? Bora lá para a primeira play então Ok, estou aqui na minha roleta da fortuna então No caso, é só do freestyle mesmo Bora ver aqui qual que é a primeira play que vai ser gerada Bora lá MacTooth reset Ok, começamos Não vou dizer fácil, mas tranquilo assim Dá para tentar, bora lá O MacTooth reset, né Tranquilo eu acho Não joguei nada, então não estou aquecido Mas vamos ver Saiu Fiquei tentando fazer mais Tá, já que é um MacTooth reset só Eu vou fazer bem colado mesmo Aí não tem tanto espaço para Eu tentar inventar mais É, mas aí tem que mandar na direção do gol, né Acho que vou fazer daqui, ó Vai ser melhor Diretaço no gol assim Errei Aí é foda Ó, em minha defesa Eu acabei de entrar no jogo e não aqueci, tá Mas agora vai, confia Ok, foi meio feio, né Porque, sei lá Eu poderia fazer mais coisa ali, ó Fiquei mó tempão decidindo o que fazer, ó Mas eu decidi só Só mandar para o gol mesmo Mas enfim Desafio é desafio, é isso Era só um reset Então está cumprido Ok, de volta aqui para a roleta Vamos gerar mais um Uau, Drake Ah, cara Aí facilitou minha vida Aqui, de fato, tem todo tipo de play, né Da mais fácil para mais difícil Estamos só no aquecimento, então Tá, mas espera lá Se eu errar isso aqui vai ser feio, né E essa aqui é a primeira play de todas Assim, do freestyle, então É, todo mundo aprende no começo Ai Nossa, eu perdi um pouco do equilíbrio ali no meio, viu Não vou mentir Eu queria ter levado a bola bonitinha Ah lá, teve um momento ali que eu me perdi, ó Ah lá, teve um toque mais forte Mas deu, mas deu Ah lá Olha o Drake Vamos gerar mais uma play aqui Mactup de novo Não, então a gente pula Já fizemos Instap-psycho Meu Deus É, agora pegou pesado, hein Nossa Essa aqui é Seria para acabar o vídeo Vamos ver quanto tempo que eu vou conseguir É, para mandar essa Então bora Tá, essa play aqui é tão difícil Mas tão difícil Que eu vou aceitar até um bounce, tá Bora lá A pegada dessa daqui É você vir com a bola Estourar aqui com tudo E mandar um psycho Basicamente isso Foi fraco, né Mas se eu mandar forte na direção do gol Vai dar certo É uma play bem difícil mesmo Mas quando ela sai perfeita, né É outro nível Ok Já foi na direção do gol Mas teve Vários bounces, né Precisa ser mais forte só Olha lá Tô fazendo até que certo De mais velocidade, eu acredito Opa, foi Acho que não vai no gol Ai, que tristeza Meu Deus Força Força Para a direção do gol Ok Ah, cara De novo Nossa Um bounce é ok, véi Tá quase Nossa É dessa força Que eu preciso, véi Será? Será? Nem Cara Como assim, véi? Nossa Aí é sacanagem Nossa Imagina Se vai uma dessa, véi Será? Será? Acho que foi Vai balançar duas vezes Ai, balançou duas vezes Não vale Nossa senhora O que, cara? Nossa E essa é incrível, mano Que tristeza Não Sério, cara? Mano Como assim, véi? Ah, velho Meu Deus Será? Ah, cara O jogo tá me zoando, véi Não é possível, mano Como? Como? Agora tem que ir Ah, mas bateu no teto, né? Ah Nem Ferrando Nossa, cara De novo, véi Tá na direção do gol, né? Ou tá? Um pouquinho Pro lado do sol Já contaria, véi Ok Agora foi, hein? Finalmente Não Balançou no final Por muito pouquinho Olha isso Tava Perfeito Ai, meio milímetro É possível que agora não vai Ai, não sei Vou ter que ver se balançou, não Por muito pouco Será? Balançou uma vez E... Balançou, sim Ai, que dor Meu Deus Não Cara Que azar é esse, véi Agora foi Não é possível Ai, finalmente Caramba Essa play Foi hardcore, velho Nossa Tipo, ela não parece Tão difícil assim Porque o movimento É simples Mas precisa ser No pixel perfeito, mano Nossa Estou satisfeito Um bounce Tá bom Seria incrível Se eu tivesse acertado Aquela outra lá Sem bounce, né? Mas deixa esse desafio Aí Pra um próximo vídeo Mais uma, então Graal de pinch Pra pancake Ok Eu acho que eu consigo Vamos ver Tá, bora Graal de pinch baixo Na bola ir rolando E na direção do gol Isso também foi muito forte, hein? Vamos lá Na real Eu vou tentar fazer isso aqui De mais perto Acho que é melhor De longe Seria melhor Se fosse o alto Mesmo E ó Ai, descolou Da parede É, parece que o segredo Aqui é mandar Um Graal de pinch Bem de boa, sabe? Descola Caraca Caraca Quase foi Um Um Cornel Rich Doido Vou pegar o reset E aí Tinha na bola Tranquilo Direção do gol Pancake Primeiro experimento Primeiro experimento de vídeo Espero que vocês tenham curtido E se tiverem curtido Eu trago mais vídeos aí Dessa série Beleza? Desafios aleatórios Nossa roleta de freestyle É isso aí Valeu que acompanhou Até Até uma próxima Até a próxima